A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. E aí, montanha, beleza, cura, pega uma água aí pra mim. E aí, montanha, beleza, cura, pega uma água aí pra mim. E aí, montanha, beleza, cura, pega uma água aí pra mim. Tira, 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 isso! E aí, montanha, montanha, vai embaixo. O que é isso? O que foi isso que eu não vi? Isso, Baiane, isso! Isso! Vai, irmão da Raimundo! Bora! Chega, Vitor! Isso! Isso! Vai! Bora, Erick! Valeu, Vitor! Valeu, meu filho! E aí, vitor! E aí, vitor!